Música Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai ter que reanalisar prejuízos causados por antena de celular instalada no topo de um prédio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade de votos, os ministros da terceira turma do STJ reconheceram omissão em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que condenou a TIM Celular do Centro-Sul a indenizar uma moradora do último andar de um prédio. Ela teve danos materiais após a instalação de antena no topo do edifício. De acordo com o processo, para instalar a antena foi necessário substituir parte do telhado por uma laje de concreto. Mas a empresa contratada pela TIM não impermeabilizou o local de forma adequada, o que gerou infiltrações e alagamentos no apartamento da moradora. A Justiça Estadual condenou a TIM e o condomínio a pagarem 20 mil reais por danos morais. A empresa recorreu e alegou que a sentença não se limita apenas aos prejuízos causados pela instalação da antena, uma vez que o laudo apontou também agentes naturais como causadores do problema. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, reconheceu que o acórdão foi omisso em relação ao pedido da TIM para que fossem excluídos da indenização os prejuízos causados pela ação de agentes naturais. A magistrada destacou que o próprio laudo pericial afirma que os imóveis localizados no litoral gaúcho sofrem agressões de agentes naturais, como umidade e maresia, e isso exige manutenção. Por conta disso, a ministra determinou que o processo volte ao tribunal de origem. Legenda Adriana Zanotto